As imagens do circuito de segurança do condomínio mostram toda a ação do bandido. Ele abre o portão da garagem do prédio com facilidade. Vai direto na bicicleta que quer furtar, monta nela e vai embora. A bike era do Bruno. Tinha comprado em janeiro deste ano. Minha mãe e minha irmã chegaram em casa, aí vi uma caída. Aí ela até me perguntou, me telefonou pra mim, perguntou se eu tinha saído. Eu falei que não, que eu tava lá em casa. Aí elas deram falta da bicicleta e foi quando eu desci pra olhar. E aí a gente deu uma volta lá, mas aí já não achei ela mais. Ele tá chateado com o ocorrido. Ele já chegou entrando, já fez o furto rapidinho. Igual volta a reforçar o horário, foi muito cedo. Então acho que ele não ficou com medo, assim, nem das câmeras, nem de nada, sabe? Ele é mais uma pessoa que teve a bike furtada em Goiânia. De uns tempos pra cá, muita gente tem adotado a bicicleta. Seja como meio de transporte ou como objeto para atividades físicas. Algumas têm o preço bem elevado e, consequentemente, passam a ser alvo de ladrões. Em Goiânia, os bairros que mais registraram furtos foram Centro, Sul, Universitário, Oeste e Bueno. Mas no comparativo com 2019 e 2020, o número de casos neste ano ainda está na média. A gente tá mantendo o número de ocorrências. Desde 2019, que nós tivemos aí 695 casos. 2020, durante o ano inteiro, foram 593 casos. E agora, até a presente data, em 2021, 203 furtos de bicicleta. É importante que a vítima registre a ocorrência. Inclusive, atualmente, tá sendo virtual esse registro, que não demanda tanto tempo. A pessoa consegue entrar no site da polícia e registrar, inclusive, virtualmente, pelo RAI Virtual. No caso do Bruno, o condomínio disse que vai ressarcir o prejuízo que ele teve. Ele pediu pra eu entregar a nota fiscal dela e tudo, e eles vão marcar com as despesas da bicicleta, sim. Mas e aí, num caso como esse, o condomínio tem que ressarcir? A advogada explica. No caso do Bruno, a bicicleta se encontrava em área comum. A área comum hoje, ela é regida por seguranças, né? Onde eles, moradores, pagam aí a segurança do próprio condomínio. Então, é obrigação e dever legal do condomínio trazer essa segurança pros moradores e pros próprios funcionários.